Até a próxima sexta-feira, cerca de 18 mil meninos e meninas carentes de diversas instituições do Brasil vão visitar bares e restaurantes para conhecer a cozinha, o trabalho dos funcionários e, claro, se deliciar com as comidas. A iniciativa é uma comemoração antecipada pelo Dia das Crianças. Aqui em BH, o projeto virou uma diversão só. A primeira parada foi no playground do restaurante, é claro, e a meninada se espaldou nos brinquedos. Teve até congestionamento. Ufa, é felicidade de tirar o fôlego. Você está feliz demais? Eu achei legal aqui. O que você gostou mais? É da piscina de bolinha. Eu gosto de brincar com esse brinquedo bem grande. A tarde diferente foi para 33 crianças da creche do Menino Deus, que participa da Semana da Criança da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Esta é a 13ª edição do evento, que acontece em 17 estados do país. Além das brincadeiras, as crianças também aprenderam sobre o funcionamento de um grande restaurante. Elas conheceram a copa, a área da churrasqueira, e se divertiram com a câmara fria, ou melhor, com a geladeira gigante. Gelou? Gelou tudo? É água de gelo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem! Esse passeio é algo diferente para eles. Conhecer lugares novos, conhecer um ambiente diferente. Isso, eles vão familiarizar, contar para as famílias. Isso é muito interessante para a vivência da criança. O projeto teve início em 2003, lá em Londrina, no Paraná. Depois disso, bares e restaurantes de todo o Brasil embarcaram na mesma sintonia. E hoje, só em Minas Gerais, 1.200 crianças participam da iniciativa. A intenção é que a gente atinja os 27, 26 estados do Distrito Federal e dobre ou triplique o número de estabelecimentos. Depois de visitar todo o restaurante, bateu aquela fome. A mesa foi farta e cheia daquilo que eles mais gostam. Pipoca, cachorro-quente e batata. Nesta troca de experiências, todo mundo ganha. Eu acho que se você está podendo ajudar, poder fazer alguma coisa, já é um privilégio. E é com muito prazer que a gente abre, estar aqui com eles, ver essa alegria deles, né? Bonitinhos demais.